Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora a gente vai falar de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua casa, indústria ou comércio e tem uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos à sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. A grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Pra você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade para 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos de 20, 30 e 31 litros. Ideal para as suas necessidades. Uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico, coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a Lava e Seca Midea Stormwash Inverter Tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br. A solução completa e moderna aqui na Totaline. Você tem todas as opções. Vem cá comigo que eu vou trazer destaque para você aqui da Importadora 3 Elefantes. No Agora Premiado de hoje, você sabe que toda terça-feira a gente tem o kit da Importadora 3 Elefantes. Ontem eu fui lá na Importadora 3 Elefantes, que fica aqui no Vieira Alves, conversei com a Laura. E cadê a Jeanne? Jeanne está pegada lá no Manoa. É, que você sabe que agora 3 Elefantes também tem loja no Manoa, além da loja tradicional no centro e no Vieira Alves. Mas você que é telespectadora do programa, não fica sem o seu kit da Importadora 3 Elefantes. Tem lenço demaquilante, adoro esse lenço demaquilante. Os batons da Latica, rímel, esse rímel que tem aqui é espetacular. Ele fica com o cílio bem forte, bem gordinho. O rímel que está aqui dentro, inclusive, eu tenho um desses, tá? Para participar é muito fácil. Você vai ligar 3307-39-51. 50 ou melhor, 3307-39-50 ou 51-52. É para falar com a gente sobre outros assuntos. Para o Agora Premiado é o 3307-39-50. Não vai dizer alô, vai dizer Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Estou esperando pela sua ligação. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante. Hoje está acontecendo mais uma rodada de debates na comissão especial para aprovar a Previdência, da reforma da Previdência. Eu conversei com o presidente da comissão especial da reforma da Previdência, o deputado federal Marcelo Ramos, sobre qual a expectativa para esse dia tão importante que é o dia dos debates. E ele quer, né? A gente vai ver durante a entrevista, que a votação comece o mais rápido possível para poder definir o rumo econômico do país. Porque a economia do país depende dessa votação também. Vamos acompanhar a reportagem. E a gente recebe agora, para conversar sobre a reforma da Previdência, o presidente da comissão especial da reforma, deputado federal Marcelo Ramos, do PLAM, e que vai tratar com a gente sobre esses assuntos, principalmente várias polêmicas que foram levantadas e estão sendo discutidas em todos os pontos do Brasil e, claro, discutidos também aqui no Amazonas. Quais são as principais mudanças da reforma da presidência? Na verdade, as principais mudanças trazidas na proposta original encaminhada pelo presidente Bolsonaro por orientação do ministro Paulo Guedes eram a tentativa de parametrizar o atual modelo, nosso regime geral e os regimes próprios de estados, municípios e da União e migrar para um modelo de capitalização. Então, nós tiraríamos praticamente todas as garantias previdenciárias da Constituição e migraríamos para um modelo de capitalização. Um modelo em que não existiria mais contribuição patronal e cada trabalhador faria sua própria poupança para receber quando da aposentadoria. A Câmara, através do relator deputado Samuel Moreira, já na comissão especial, decidiu por apenas ajustar o atual modelo. Então, afastou a desconstitucionalização, ou seja, os benefícios previdenciários, as regras de cálculo, a idade, continuará na Constituição e também afastou a ideia de um modelo de capitalização. A proposta de reforma prevê um auxílio inclusão para que esses deficientes tentem se reajustar ao mercado de trabalho. Inclusive, existem algumas indústrias que recebem esses deficientes também dentro de uma cota. Como é que vai funcionar essa inclusão com os deficientes? Olha, primeiro nós decidimos não mudar nenhuma regra de BPC. Então, não houve nenhuma alteração nas regras de BPC. Apenas uma regra que o governo colocou de imóveis de que, para receber BPC, não poderia ter patrimônio acima de R$ 98 mil. E nós ampliamos esse valor porque os imóveis do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, custam R$ 124 mil. Então, nós lutamos para ampliar para R$ 130 mil. Senão, nós excluiríamos todos os moradores do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, do BPC, o que seria uma injustiça, porque lá é que estão as pessoas mais humildes. Então, nós precisamos criar mecanismos de estímulo à incorporação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas o principal motivador de inclusão de mais deficientes no mercado de trabalho é o reaquecimento da economia, é o surgimento de novos postos de trabalho. E a reforma da Previdência é o primeiro passo nesse objetivo de ajustar as contas públicas para baixar os juros, para que o país possa demonstrar segurança para investidores, ter dinheiro para emprestar a custo mais baixo, para que esse dinheiro seja movimentado na economia, gerando emprego e renda. Na legislação atual, o homem se aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Na reforma, o homem vai se aposentar com 65 anos e a mulher com 62. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho, justamente por causa desse desaquecimento que aconteceu no mundo inteiro e o Brasil, obviamente, também não deixou de sofrer esse atraso na economia. Nós vimos aí muitas pessoas com 40 anos desempregadas, com 50 anos ainda mais desempregadas. Como exigir que essas pessoas continuem contribuindo com uma Previdência até os 62 anos, até os 65 anos, se sequer tem trabalho? O Brasil só pode pagar o que ele arrecada de Previdência. Então, o que nós estamos buscando é reequilibrar isso. E considerando também que a pirâmide etária no Brasil, ela está invertendo. Ela está deformando, né? Nós tínhamos poucos aposentados e muita gente contribuindo. Hoje nós temos as pessoas vivendo muito mais, o desemprego grande diminuindo o número de contribuintes e o novo mercado de trabalho também diminuindo o número de contribuintes. Porque o motorista de Uber, em regra, não paga em INSS. O trabalhador que foi obrigado a se transformar numa microempresa e presta um serviço de microempresa, ele não recolhe INSS em regra. Então, nós temos uma diminuição do número de contribuintes e o aumento do número de aposentados. O que acarretou que essa conta hoje é 700 bilhões de pagamento e 500 bilhões de arrecadação. O esforço da reforma da Previdência é trazer o custo da Previdência para dentro do orçamento da Previdência. Isso é fundamental para um país que quer reequilibrar suas contas públicas e voltar a ter capacidade de investimento. Para você ter uma ideia, Márcia, o Brasil gasta, se você tirar juros e amortizações, o Brasil gasta 59% do seu orçamento com Previdência. Previdência. Gasta 8 com educação, gasta 6 com saúde, gasta 0.2 com infraestrutura. Então, está invertida a lógica das coisas. Nós precisamos economizar para ter uma maior capacidade de investimento, para que o investidor possa confiar no nosso país, confiar que esse é um país que paga suas contas e para que o governo gaste menos com Previdência para ter mais capacidade de investimento em infraestrutura que gera emprego e em educação que melhora a produtividade e a qualidade da mão de obra. O senhor falou agora do investidor, para que o investidor possa acreditar no país, que o Brasil vai ser um país solvente, que possa pagar suas contas. E a gente vê que o mercado, como a economia brasileira, eu não estou falando só do microempresário, eu não estou falando só do empregador, como a economia aquece e toma um fôlego quando se fala em reforma da Previdência. Tanto que na semana passada o senhor mencionou o fim dos debates dentro da comissão e o senhor também falou que pode, que pretende pelo menos colocar já em pauta para começar a votação dentro da comissão a reforma da Previdência. Não é importante também lidar com as outras reformas? Claro, tanto que já tramita na Câmara dos Deputados a reforma tributária. Por sinal, eu já alerto ao povo do Amazonas, que é uma reforma tributária, que aqui tramita lá muito ruim para os nossos interesses. Eu já estou me manifestando, preparando emendas, porque nós precisamos preservar o polo industrial de Manaus. E a reforma que tramita lá, ela veda, ela proíbe expressamente qualquer incentivo fiscal, o que seria um tiro de morte no nosso modelo de desenvolvimento regional, que é a Zona Franca. Um dos grandes motos da reforma previdenciária é justamente o equilíbrio. Quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Se existe essa pretensão de equilibrar, essa expectativa de equilibrar as contas no fim do mês, por que que o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, por que que lá em Brasília ainda não se regulamentou o imposto sobre grandes fortunas, que é previsto na Constituição e justamente está ali para poder cobrar mais impostos de quem recebe mais? Primeiro, eu gosto de dizer que a reforma não é a solução de todos os males. Não basta fazer a reforma para no outro dia o Brasil virar um mar de prosperidade. Ela precisa vir acompanhada de outras medidas macroeconômicas e estruturantes. Mas ela é o passo inicial, sem o qual nós não daremos os passos seguintes. Existe uma série de outras medidas. A tributação de grandes fortunas é um caminho. Mas eu acho que tem outro caminho que deveria ser visto de uma forma mais rápida. No Brasil, você não paga nada de imposto de lucros e dividendos, mas você paga de reinvestimento. Então, se você, ao fazer o balanço da sua empresa, decidir retirar lucros e investimentos, você não vai pagar nada de imposto. Mas se você decidir reinvestir no negócio, você vai pagar no imposto. Isso é um absurdo. Isso é insustentável. Uma medida feita na época do governo Fernando Henrique. Nós precisamos, na discussão tributária do nosso país, inverter a lógica. E aí entra o imposto sobre grandes fortunas. O nosso sistema tributário, ele é na Constituição progressivo, mas na prática absurdamente regressivo. No Brasil, quem ganha mais, contribui menos da sua renda com pagamento de imposto do que quem ganha menos. Para você ter uma ideia, para comprar um quilo de arroz, você paga 17% de ICMS. Mas na sua casa, você só paga 0,9% de IPTU, que é a maior alíquota de IPTU. Se você comprar um IAT, você paga zero de IPVA. Se você comprar um ônibus para o transporte público, você paga 2% de IPVA. Então, é um sistema desequilibrado, é um sistema regressivo na prática, que cobra mais de quem ganha menos. Então, nós precisamos fazer o que todos os países liberais do mundo fazem, que é subtaxar... E economicamente saudáveis. E economicamente saudáveis. Os Estados Unidos, vamos pegar, que é o símbolo do liberalismo. Os Estados Unidos faz o quê? Ele subtaxa o consumo e a folha de pagamento. Você praticamente não paga imposto sobre consumo e sobre folha de pagamento. Em compensação, você paga muito imposto sobre renda e propriedade. Por quê? Porque o que é externalidade de riqueza não é comprar um quilo de arroz, não é pagar uma conta de energia. O que é externalidade de riqueza é o imóvel que você mora e a renda que você tem. Exatamente. Então, sobre isso tem que incidir mais imposto. Ninguém consome mais sal porque está ganhando mais. Você pega no Brasil, a alíquota máxima de imposto de renda é 27,5% de imposto de renda. Então, quem ganha 10 mil reais paga 27,5% de imposto de renda e quem ganha 200 mil reais paga 27,5% de imposto de renda. E se ganhar através de lucros e dividendos, não paga nada. Então, nós precisamos reinventar o nosso modelo tributário numa lógica verdadeiramente progressiva, que é o que determina a Constituição. E para ser progressivo, os vagicos têm que pagar mais para os pobres pagarem menos. Só tem uma forma de fazer isso. Tirar imposto de consumo, tirar imposto de folha de pagamento e colocar imposto em renda e propriedade. A gente continua, segue aqui conversando sobre a reforma da Previdência e um dos assuntos que eu levantei para a gente se parecer porque é árido é a situação da reforma ter afastado, retirado a aposentadoria dos deputados federais da modificação dos números de tudo aquilo que o trabalhador vai ser incluído. Por que o deputado foi retirado? Não, na verdade, a reforma acaba com a aposentadoria especial dos deputados. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade porque nunca optei por regime especial. Sempre fui optante do INSS, sempre paguei contribuição para o INSS, o deputado pode escolher e eu escolhi contribuir para o INSS como qualquer trabalhador. Só para esclarecer quem está em casa, hoje o deputado federal tem um regime próprio de previdência e pode optar entre esse regime próprio, ele receberia um pouco mais na aposentadoria ou o regime geral de previdência, como todos os outros trabalhadores. No regime próprio, ele faz uma contribuição de mais de 3 mil reais. No regime geral, que é o que eu contribuo, você contribui como qualquer trabalhador, com 11% sob o valor do teto do INSS, que é 5 mil e poucos reais, 600 e poucos reais. Esses deputados que fizeram opção por esse regime próprio, já pagam há muitos anos uma contribuição muito maior do que um trabalhador normal, justiça seja feita. Então, o que eles justificam? O que eles argumentam? Que precisam de uma regra de transição, porque a lei trouxe regra de transição agora no relatório do deputado Samuel para os servidores públicos, mas não trouxe para os deputados. Então, um deputado que falta 6 meses para se aposentar no regime próprio, se ele tiver 60 anos, ele vai ter que esperar mais 5 anos, porque agora tem idade mínima de 65 anos. Alguns revidicam a mudança nisso, mas eu sinceramente acho muito difícil mudar. Acho que seria uma pressão muito grande, um sinal ruim para a sociedade e eu não vejo expectativa dessa mudança. Mudar a idade para ele, ter uma idade diferenciada? Não, manter a idade de 65 igual para ele, mas criar uma regra de transição, como tem os servidores. Os servidores que estão atualmente trabalhando, os servidores que hoje trabalham, qualquer servidor público, não deputado, ele vai, pelo relatório do deputado Samuel, a proposta original não era assim, ele vai poder fazer o seguinte, o que chegar antes, ou se ele completar 65 anos, ou se ele pagar um pedágio de 100% do tempo de contribuição que falta para ele. Então, faltava um ano para ele se aposentar, mas ele tem 58 anos, ele vai pagar dois anos e vai se aposentar aos 60. Entendeu? Então, o que os deputados reivindicam é que eles também têm uma regra de transição, porque para os deputados optantes do regime próprio, não existe regra de transição, ele passa a se aposentar com 65 anos. Como é que ficam as aposentadorias dos outros regimes próprios que não são optantes, que são obrigatórios, como, por exemplo, dos funcionários estaduais e dos funcionários municipais? Importante a gente entender, Márcia, que de 2013 em diante, numa reforma previdenciária que foi feita pela presidente Dilma, os servidores públicos estaduais que entraram a partir de 2013, todos, juízes, promotores, todos, absolutamente todos, eles só contribuem até o teto do INSS e só recebem previdência até o teto do INSS. Se eles quiserem receber um pouco mais, eles contribuem para um fundo público, chamado FUNPRESP. Agora, existem servidores que entraram antes de 2013 e antes de 2003, que, portanto, têm uma regra anterior. Eles não contribuíam sobre o teto, eles contribuíam sobre o salário integral, mas agora eles passam a ter uma idade mínima, 65 anos para homem, 62 para mulher. Ou pagam uma regra de transição. Se para aposentar por tempo de serviço faltava dois anos, eles pagam quatro anos. Se faltava um ano, pagam dois anos. Se faltava seis meses, pagam um ano e assim por diante. Como é que o senhor vê toda essa reforma, essas mudanças e o que o senhor está fazendo para minimizar o prejuízo do trabalhador, daquele que está, que às vezes sustenta uma família muito grande, ganha um salário muito pequeno. Como é que o senhor está trabalhando isso? Nós só temos um caminho, que é cortar a despesa. E a previdência é uma despesa simbólica. Por quê? Porque ela não é justa? Não, ela é injusta em... Ela tem setores privilegiados. Mas não dá para dizer que quem ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, é um privilegiado. Privilegiado é alguém que se aposenta com 48 anos recebendo 30 mil reais. E, pasme, isso existe no serviço público. Não existe no regime geral, mas no serviço público existe. Essas injustiças nós precisamos combater. Mas o que o Brasil está pedindo é um sacrifício de todos. As pessoas mais humildes, as pessoas que recebem uma aposentadoria menor, também vão dar alguma parcela de sacrifício. Mas por que elas também vão dar? Porque tem um número de brasileiros invisíveis. Nós estamos falando aqui de quem recebe aposentadoria, de quem está trabalhando, de quem recebe um BPC. E a gente está esquecendo que tem 12,7 milhões de brasileiros desempregados que não recebem nada. 4,7 milhões de brasileiros desalentados, que é quem não procura mais nem emprego. E mais um 100 número de brasileiros que tem um trabalho informal, mas não conseguem alcançar uma renda para ultrapassar a linha da miséria. Então, o que nós estamos oferecendo é uma oportunidade de futuro para essas pessoas. É todo mundo que tem uma renda, fazendo alguns sacrifícios, os que têm renda menor fazendo sacrifício menor, os que têm renda maior fazendo sacrifício maior, para que quem não tem renda nenhuma possa voltar a ter uma expectativa de retomada do crescimento econômico, de retomada dos investimentos, de segurança, para que os empresários possam ampliar os seus negócios e geração de novos postos de trabalho. Esse é o grande desafio do Brasil. Para encerrar, a reforma vai ser aprovada essa semana na comissão? Eu acredito que sim. Esse vai ser o nosso esforço. Nós fizemos um trabalho elogiado por todos, felizmente, lá na comissão. Fico muito feliz. Eu sou um amazonense, filho de amazonense, um deputado de 8, no meio de 513, que peguei nas minhas mãos a missão mais importante para o país nesse momento. Procurei dialogar com a oposição, dialogar com o governo, criei um ambiente saudável dentro da comissão. A comissão está com seus trabalhos adiantados em relação ao calendário inicialmente previsto. E eu quero crer que nós vamos conseguir construir o apoiamento necessário para aprovar na comissão ainda essa semana. Aprovada na comissão essa semana, o projeto vai para o plenário. No plenário, o esforço é um pouco maior, porque no plenário precisa de 308 votos. No mais, eu espero que Deus siga me dando sabedoria, humildade, discernimento, para que eu possa trabalhar pelo Brasil, pelos brasileiros e orgulhar o povo do Amazonas. Muito obrigada, deputado, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante para o Brasil todo. E tendo um deputado que representa o Amazonas lá na comissão, nesse assunto, que toda vez que é mexido, mexe com a economia do Brasil inteiro, é muito importante para a gente. Doze horas e dezenove minutos e hoje é uma data muito importante para a comissão especial, já que está acontecendo de novo, está acontecendo mais uma fase dos debates dos deputados e depois dessa fase, depois dessa fase de debates, eram mais ou menos 70 deputados que iriam debater hoje, começa a votação dentro da comissão para depois ser jogado no plenário, tá? Doze e dezenove, vem cá comigo! Quem fez isso com a gentileza foi você, né? Rainha, vem para cá só para perrear meu juízo. Fique para cá, minha filha. Olha, vamos para a ligação lá do presidente Vargas. Não diga alô, diga importadora três elefantes, novo conceito em maquiagem. Alô? Importadora três elefantes, novo conceito em maquiagem. Acertou! Quem está falando? Rebeca. Oi, Rebeca. Quem está em casa contigo, Rebeca? No momento estou sozinha. Está ótimo, quando chegar alguém em casa já dá logo a notícia. Você ganhou aqui, tá bom? Vem buscar amanhã, tá bom, Rebeca? Tá bom, vou sim. Um beijo. Agora você que está ligado com o programa da Comunidade, são 12 horas e 20 minutos, a gente vai falar agora com o Emerson Santos no Minuto Oferta. Olha, Márcia, aí senhoras e senhores, eu estou aqui no grupo Automix. Olha só esse pátio aqui, esse showroom de carros importados onde você vai encontrar. Sabe aquele carro que você está pensando, sonhando em ter? Pois é, aqui nós temos a facilidade para você, nós temos também a comodidade, o melhor atendimento de Manaus, tudo isso você vai encontrar aqui em um só lugar. Os vendedores preparadíssimos que vão te atender maravilhosamente bem e aquele carro dos sonhos você encontra aqui no grupo Automix. Dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta que você vai encontrar aquele carro que você tanto quer. Aliás, o melhor atendimento de Manaus, não é isso? Com certeza, Emerson. É toda a clientela. E quem não é cliente, pode estar convidado a vir fazer uma visita, conhecer toda a linha de produto, todas as marcas em um só lugar. Maravilha! Um carro mais lindo do que o outro. Nós temos também os carros importados, as picapes também, não é isso? Carros nacionais e importados, toda a linha de picape completa em um só lugar. Pronto, aqui no grupo Automix, daqui a pouquinho eu vou voltar, é claro, para falar mais dessa mega loja, tenho certeza absoluta que você se apaixonou, hein? BMW, tem aí o Camaro, que lindos, né? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri